E aqui estamos no canal do WIC no YouTube, está iniciando mais um programa. Estamos aí com uma série recordando as escolhas das soberanas do Oktoberfest e Santa Cruz do Sul. Chegamos ao ano de 2017. Um oferecimento de Casa dos Estofados. Agrossandri. É o programa do WIC aqui no YouTube. Nossos agradecimentos ao Salão de Beleza, Escola de Cabeleireiros Inovare, na Senador Pinheiro Machado 771, a nossa amiga Enesita. Um abraço. Também a Fizobida, Estúdio D, Júlio de Castilho 672. Um abração aí para o Daniel Cruz, Ana Paula Pou, a Lizy, a Carol Romulo, também pessoal da Paragem Pinheiral. O seu restaurante maravilhoso, antiquário, Pinheiral, cada vez mais bonita. O programa do WIC está aí recordando as escolhas das soberanas do Oktoberfest. Chegamos ao ano de 2017. Milena Hachor foi eleita rainha, Tartiere Asman e Milena Guer, que as princesas, grande festa, hein? Lá no ginásio poliesportivo. Lá no ginásio poliesportivo. Ex-princesa do Oktober, vice-presidente do Oktober, coordenou toda a belíssima festa que aconteceu aqui no ginásio poliesportivo. Uma beleza, né? Olha, eu espero que tenhamos agradado a esse povo maravilhoso que esteve aqui hoje à noite. Estou orgulhosa das meninas, o resultado acho que também foi muito bom. São umas meninas muito queridas. Claro que se poderíamos ficar com as 13, né, Iki? Mas infelizmente, três são escolhidas. Como é que foi a preparação, todo esse trabalho, esse envolvimento, tantas pessoas ajudando, trabalhando? Olha, foram 40 dias de trabalho, as meninas tiveram, foi muito intenso, ensaios, coreografia, enfim. No ginásio já estão há 14 dias, estão trabalhando. E agora é esperar pelo Oktober, né? É, esperar pelo Oktober. Um abraço, parabéns. Obrigada. Obrigada. Trinta e duas escolhas já. Faltou duas? Não, trinta e duas escolhas. Depois de títulos, você não faltou mais nenhuma? Não, eu acho que deve ter faltado alguns no início, assim, mas as últimas eu não perdi nenhuma. Na festa, não perde nada, né? Não. Gostou de hoje? Gostei, achei muito bom o trio harmonioso. Ah, sempre dá. Tudo mudou, né? O seu tempo, quando você foi a rainha. O meu foi o início de festa, foi 32 anos atrás, a maioria ninguém conhecia. E hoje não, hoje já é uma festa a nível brasileiro, né? O nosso já, mas valeu a pena o esforço de lutar todos os anos para chegar a essa grande festa. O que eu lembro que eram ex? Eram e agora já são ex, mas são sempre rainhas, sempre princesas, que estão sempre no nosso coração, Cíntia? Com certeza, e que mais vezes, jamais, vamos ser eternos, soberanos, então vamos ser festa. Eterno, não é isso? Com certeza. E agora, rainha, você entregou aí a faixa sucessora, como é que vocês viram essa escolha, essa festa toda? Com certeza, revivemos os momentos do ano passado, de muita emoção, de muita alegria, mas agora com a missão cumprida e a nossa amizade vai continuar, com certeza. Com certeza, a sensação de dever cumprido, né? E de uma amizade que vai ser eterna, assim, e com certeza as meninas estão muito bem preparadas para nos substituir. Então, estamos muito felizes por esse ano que nós tivemos, com certeza nós representamos muito bem a festa, e estamos aqui hoje com a sensação de dever cumprido. Candidata número 3, Milena Guente! Representa o Centro de Saúde do Olai, que cansa em tecnologia e bem-estar, terra, acessoria contábil e pertenção a largas e películas. A Milena, parabéns, Milena! Muito obrigada, Ike. Eu estou muito, muito, muito feliz. Com certeza, é um sonho mais que realizado. Foram três vezes concorrendo, mas acredito que a minha fé, a minha persistência, a minha determinação me fizeram alcançar a minha conquista. Dessa vez deu tudo certo? Deu tudo certo, eu estou muito feliz, eu amei o meu trio, na verdade eu adorava as 13 meninas, então, com certeza a 33ª Oktoberfest vai ser muito especial. Tua altura, cor de olhos, e tá namorando, torce pra quem? Sim, eu tenho 1,74 de altura, eu torço pro Grêmio, e tô namorando no momento. Trabalhando, estudando? Eu sou esteticista, eu trabalho na clínica Hansen, odontologia e bem-estar, onde que eu cuido não só a beleza física das pessoas, mas a autoestima e bem-estar dela. O nome dos pais? É Marisa Eliane Guerck, a minha paixão, e Jorge José Guerck, meu paizão. Muito bem, beijão, parabéns e felicidade. Muito obrigada, um grande beijo. Três, Tartieri Asman, representa a Amalwisky CFC DG. Princesa da Oktoberfest, Tartieri. Isso aí, Princesa da Oktoberfest, quero agradecer a toda a minha torcida, que veio até o Folho Esportivo, e dizer que eu vou dar o meu melhor pra representar muito bem a nossa festa esse ano. Como é que foi os preparativos? Como é que foi o encontro com os jurados? Os preparativos foram bem intensos, nós tivemos mais ou menos 40 dias de atividades, e o encontro com os jurados é um momento um pouco mais tenso, né, do concurso, mas eles nos deixaram muito tranquilas, foram muito receptivos, e eu acho que foi o diferencial pra todas conseguirem dizer o que queriam, conseguir expressar, e todo mundo acredita que isso saiu muito bem. Idade, altura, olhos? Eu tenho 27 anos de idade, tenho 1,72 de altura, e tenho olhos verdes. Trabalho, estudo, namoro? Eu estudo, sou formada em administração, estudo atualmente psicologia, namoro já há 4 anos e meio. Nome dos pais? Oi? Nome dos pais? Meus pais, Valdomiro Asiman e Isolde Maria Asiman. Só mando teu beijo pra todo mundo aí. Pessoal, um beijo, quero agradecer a todo mundo que veio ao Folha Esportivo, muito obrigada. E recebe a coroa da rainha Cíntia Rêguer, e a candidata número 6, Milena Vila Arrasso. Milena Arrasso é a nova rainha. Tô muito feliz, e que muito feliz, essa oportunidade com certeza vai ser maravilhosa, só tenho a agradecer. Como é que foi o encontro com os jurados? O que você acha que foi decisivo, favorável a você no concurso? Eu me considero uma pessoa muito participativa e muito comunicativa. E amo essa festa, eu acredito que a paixão pela Oktoberfest com certeza faz a diferença. Então, acredito que tenha sido isso, só tenho a agradecer de verdade. Pode chamar o teu nome? O que você sentiu no momento? Não sei explicar, é uma sensação maravilhosa, não sei explicar. Acho que a ficha vai demorar um pouquinho pra cair ainda, tô muito, muito feliz. Como é que você decidiu que iria ser candidata? Como é que foi a decisão? Eu sempre quis ser candidata da Oktober, na verdade. Esse ano, por ter representado a Alifasque como rainha da Alifasque, eu tive a oportunidade de estar aqui e conseguir esse título. Estou muito, muito, muito feliz, de verdade. Muito bem. Vamos lá, idade, cor de cabelos, altura... Tenho 20 anos, 1,70m, cabelos loiros, olhos azuis e representei a Alifasque, a viva assessoria condominial e a geração materiais para móveis. Estou estudando, trabalhando? Estou trabalhando atualmente na parte financeira da Sousa Cruz. Torce por quem? Desculpa. Qual é o time que você torce? Pro internacional. Colorado! Infelizmente, hoje não é um bom dia, né? Pra dizer isso, mas sou colorada. E o nome dos pais? Ieda Hachor e Ginésio Hachor. Trabalho e estudo? Desculpa? Está trabalhando, estudando? Sim, estou cursando o sétimo semestre de Ciências Contábeis. Além disso, trabalho na Sousa Cruz. Boa sorte, parabéns. Muito obrigada. Temos uma multidão aqui esperando para te abraçar. Olha aí o pessoal, olha aí. Gosta aí, Renata. Olha aí, todo mundo. Festa! Fim de programa, mas não esqueça, né? Curta o nosso programa, aí aperte o botãozinho, curta. Compartilhe com seus amigos e também se inscreva. Programa do Wiki no YouTube. Nosso grande abraço a todos os nossos amigos. Pessoal de Sinibu também da Cafe House. Grande abraço ao Fernando Helle, que é a Silvana. E até o próximo encontro aqui no YouTube. E até o próximo encontro aqui no YouTube.